Pessoal, olha só! Vídeo top demais, hein? Aqui a gente vai fazer a transformação numa 320 com kit M3, certo? O carro já tá todo montado com kit M3 e a gente vai fazer agora um envelopamento completo nessa cor maravilhosa aqui da Tech Wrap que se chama Amber Gold, tá? Esse aqui é aquele dourado das M3, tá? Original da M3, o material tem uma pigmentação muito top eu já fiz um teste lá no porta-malas pra ver como tava o material tudo certinho, tá? Então vocês já vão poder ver, o que o Fê vai mostrar pra vocês agora é a finalidade do material aplicado o material é maravilhoso, fechou? Então o Rafa vai tomar andamento aqui nesse trabalho, eu vou vir dando um apoio pra ele a gente vai colocando uma ideia e vai acompanhando aqui que esse carro vai ser transformado demais, tá? Essa BMW aqui inclusive, se eu não me engano em 2015, a gente envelopou ela de laranja a gente tá lá na nossa base ainda, na primeira, né? Lá na penha e agora o cliente retornou pra gente fazer de novo, porque ele vendeu o carro, pegou, tirou o envelopamento antigo e agora tá fazendo de novo essa configuração mais top, fechou? Então fica comigo aqui nesse canal, se você não é inscrito, já se inscreve, meu olho tá termino e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E olha aqui pessoal, esse é o brinquedo que eu estou falando para vocês Essa é uma 328 e o envelopamento dela nessa cor Amber Gold Que é uma das cores mais top que tem na configuração da M3, certo? Então isso aqui é uma 328, 2014, 2015 Imagina num carro que ficou top Tá com a rodinha já com setup novo das M3 já 2022, certo? Então se liga só, vou virar aqui a câmera agora E vocês vão ver todos os detalhes que foram feitos Eu vou explicando passo a passo aqui, fechou? Se liga só Olha, olha, olha Esse brilho desse material não tem nem o que falar Brilho mega, mega, metálico da Tech Wrap Cor maravilhosa, Amber Gold Acentou demais as linhas do carro A gente fez aqui, até aqui no canal tem o vídeo de uma Mercedes que a gente fez No final do ano passado, de uma SLK 250 Mas esse carro aqui ficou incrível O acabamento dele O brilho do material Agora vai fazer a troca do setup de lanterna também Tá? Pra ficar com aquele kit verdadeiro, certo rapaziada? Olha isso, essa traseira Parachocão da M3 Kit full Esse carro aqui ele só não fez a troca do capô, tá pessoal? Então a gente fez aqui também, ó A aplicação do aero Com o carbono Com o Ceramic Carbon Tá? Da Tech Wrap também A gente fez a customização do emblema em Black Piano Olha que legal isso aqui A configuração Deixa eu virar a câmera aqui A configuração do teto dela Ela deu uma empoeirada pra gente estar fazendo o clipe dela Mas olha só Teto no Ceramic Carbon Antena no Ceramic Carbon Os retrovisores também a gente fez No Ceramic Carbon E aqui na parte frontal Foi feito o Front Leap Completo E aquelas duas entradas do para-choque E ficou realmente incrível nesses detalhes em fila de carbono Certo rapaziada? Lá dentro, ó A gente fez aquele detalhe lá em azul metálico Nas barras lá da casa organiza lá dentro O Chrome Delete completo Tanto nessa grade Quanto nessas inferiores Pra combinar com o setup das rodas E a pintura da pinça No azul M Performance Certo rapaziada? Então é isso que a gente queria mostrar pra vocês Mais um projetão top aqui do canal Amber Gold Que foi feito um envelopamento Bem no detalhe O carro ficou lindo De verdade Vou deixar pra vocês aqui agora No detalhe Aquele videozão top Que a gente faz sempre Pra vocês Mostrando toda a configuração do carro Que carro lindo Carro lindo Demais Certo? E antes de encerrar esse video Já vou dar um spoilerzinho aqui Feita tirando as fotos Da nossa 911 Shark Blue Que vai estar aqui no canal também Então ativa a notificação Que tá vindo conteúdo pesado Aqui essa semana no canal Fechou? Tamo junto Se inscreve aí se não é inscrito Deixa aquele like Compartilhe com seus amigos E bora pro próximo video Tchau 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 Tchau